Música Amigos da TV Cidade, boa noite Que bom, estamos juntos a partir de agora Para iniciarmos o programa Cidade Aberta Edição de hoje aqui pelo Canal 14 O canal digital da NET em Farroupilha E também pelo Facebook Olha aí o endereço TV Cidade Farroupilha É a oportunidade que você tem de nos acompanhar Além fronteiras, você está de férias, viajando fora de Farroupilha Não faz mal, a TV Cidade está ao seu alcance Por meio das redes sociais no Facebook Estamos começando a edição de hoje do Cidade Aberta Que tem o apoio cultural da Ecofar Mantendo a cidade cada vez mais limpa Do Restaurante Estefenão Muito mais do que um restaurante Sim, um lugar onde você desfruta Das refeições com muita qualidade Muito sabor É tudo muito bom Junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha E também do Clube Parque das Águas O lugar para ser feliz neste verão Em Farroupilha, telefone 3268-1655 Clube Parque das Águas O programa Cidade Aberta de hoje Recebe aqui nos nossos estúdios Uma liderança política exponencial do estado do Rio Grande do Sul Eu falo do deputado estadual do PSDB A Dilson Troca Que cumpriu na manhã desta segunda-feira Visitas aqui em Farroupilha E também na região E entre estas visitas Também a passagem aqui pela nossa TV Cidade O nosso Canal 14 O deputado Adilson Troca É também presidente da Frente Parlamentar É da Frente Parlamentar de doação De simula doação de órgãos E medula óssea Aqui no estado do Rio Grande do Sul Ele também é presidente da Comissão de Economia Desenvolvimento Sustentável E Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul E o deputado Adilson Troca Tem uma larga experiência também Junto ao Legislativo Estadual Sendo deputado por várias legislaturas Passando na Casa Legislativa do Rio Grande do Sul E também foi muito atuante Na gestão da governadora Ieda Crucius Quando esteve à frente do estado do Rio Grande do Sul Por isso, nosso convidado no dia de hoje É o deputado estadual Adilson Troca do PSDB Que está conosco aqui nos estúdios Para o bate-papo no programa Cidade Aberta de hoje E eu começo, deputado Adilson Num primeiro momento, agradecendo pela sua presença Muito obrigado por visitar a TV Cidade Seja bem-vindo Boa noite, deputado Bom, primeiro Boa noite Queria agradecer essa oportunidade Estamos visitando algumas instituições E companheiros nossos aqui no município de Farroupilha Estivemos hoje de manhã em Caxias do Sul também E me colocando à disposição Tem colocado para as pessoas Que eu estou presidindo a Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável e do Turismo Presidi esses dois anos E vou ficar mais dois anos como presidente E esse tema Economia e Desenvolvimento Sustentável Nesse momento de crise que a gente vem É o tema que mais se fala É o tema que mais se fala Da casa Composta por 12 deputados titulares 12 deputados suplentes Então nós temos Essa comissão E hoje A gente tratou alguns assuntos aqui Um tema que a gente falou muito aqui Foi o tema turismo Que o município de Farroupilha Ele tem E o pessoal comenta muito Uma capacidade Potencial Potencial muito grande Que talvez É que nem o Eu sou do município de Rio Grande Todo mundo que é um dos municípios Que tem o maior potencial Para fazer turismo É Rio Grande Só que não faz Faz muito pouco Até porque nós temos uma região Que é a região cercada de mar Lagoa, oceano É lindo Só que não tem uma cultura turística E o município de Farroupilha Que também Isso nós ouvimos muito O pessoal fala muito Mas parece que não tem Não consegue colocar na prática Então Um dos temas que a gente gostaria muito De colocar Essa comissão Até porque hoje Existe aqui no Rio Grande do Sul Um grupo que está organizando Esse setor de turismo Que nós recebemos Na semana passada Lá no nosso gabinete Na comissão Que a gente também está dando A oportunidade Para que ele se manifeste E de repente Fazer aqui Uma audiência pública E trazer esse pessoal Para falar Mostrar Fomentar Esse setor Que é um setor Que se fala tanto Mas que de repente Na prática Não consegue funcionar A questão do turismo Deputado É um assunto interessante Porque o turismo Ele requer investimentos As pessoas precisam Acreditar Para que ele possa Realmente acontecer E talvez as pessoas Acabam tendo uma noção Ou um conceito De turismo Um pouco equivocado As pessoas querem retorno Antes de começar Não dá né E tem que às vezes Mudar um pouco Da cultura local Também que a gente Tem o potencial E às vezes não consegue Botar na prática Então isso é uma questão Cultural também Mas é um dos temas Que a gente traz aí A gente teve Nós estamos acompanhados Aqui da Rosângela Que nos representa Aqui da STB Mulher Eu estive com o Diego Tornos Eu estou com o Michel Que também é Regional Então a gente está Colocando à disposição E é um tema Que foi levantado Então é uma das coisas Que a gente vai Colocar à disposição Nesse mandato anterior Eu fui o vice-presidente Da Assembleia Agora hoje eu estou Na mesa diretora Também Então é um espaço político Que a gente coloca À disposição Aqui das lideranças Da comunidade Então é o nosso papel Nós não temos um poder De decisão Os deputados não tem Mas tem um espaço político Que pode ser oferecido Para a comunidade Debater os seus problemas Dentro desta comissão A comissão de economia Desenvolvimento sustentável E turismo Da Assembleia Deputado O senhor falava Das dificuldades Enfim Que muito se fala hoje Em desenvolvimento sustentável A questão econômica Que enfim Não é boa A área econômica do momento O que o senhor Por que a comissão Tem ouvido Porque nós estamos Por exemplo Do lado aqui de Farroupilha Em Caxias do Sul Com uma quantidade Muito grande De empresas Fechando Enfim O desemprego Crescendo Farroupilha também Mas reservadamente Proporcionalmente Bem menor O que a Assembleia Também Essa comissão Pode ajudar Nesse momento De crise De dificuldade econômica Bom Primeiro assim O nosso papel É o fomentar É dar o espaço Para as lideranças Discutir Seus projetos Agora eu vou te dar Um exemplo Que não tem nada A ver com a região Mas que nós estamos tratando Eu já tratei Como vice Representei Nós temos Naquela região Ali de Caçapava do Sul Nós temos Ali Existe uma ideia De um projeto Um grande projeto Na área de mineração Com a Votorantim E o que nós fizemos Nós estamos dando Todo o espaço Para que esse debate Seja feito Ele é um projeto Que teve uma aceitação Muito grande Da comunidade De Caçapava Que vai receber Diretamente São dois mil empregos A própria universidade Lá Ela está esperando Abraçou Abraçou Só que nós temos De repente Um entorno Algumas cidades Que o pessoal Já tem dúvida Porque quando tu fala Em mineração Tu fala Num projeto ambiental E aí a nossa comissão Ela é Desenvolvimento sustentável Então Isso é um É um debate Que está acontecendo Dentro da casa Mas acontece Por exemplo Agora dia 13 Nós vamos ter Um grande Um grande debate Uma grande audiência Pública em Rio Grande Para tratar Sobre o polo naval Que é uma crise Que nós estamos passando lá E que tem muito a ver Com a região Nós temos aqui Um setor de Farropilha Caxias Que tem uma Os arranjos produtivos locais Aqui Os APLs Essa parte de De Metal mecânica Metal mecânica Tem muito a ver E muitas empresas daqui Que estavam trabalhando Diretamente Fornecer Sendo fornecedores Para o polo O polo de Rio Grande Que passa por um momento Muito difícil Então Eu acho que é assim O que nós podemos fazer É oferecer esse espaço Que nós temos feito muito Através de audiência Através de visitas E através dos empresários Visitarem a nossa casa Que é a Assembleia E a Assembleia Fornecer esse espaço E depois Nós fazer Através de documentos Os encaminhamentos Para as autoridades competentes Que tem o poder de decisão A Assembleia coloca as informações Então é isso Coloca as informações Passa o espaço Do debate E aí depois nós encaminhamos Com o tipo Moção Pedido Para que as autoridades competentes Que tem esse poder De atender os pedidos E tem muita força E ele através de tentar O Estado tem que se remodelar E tem que se remodelar Hoje é dificilmente Por exemplo Tu aumenta a arrecadação Até porque nós estamos passando Por uma crise tão grande Que a arrecadação não aumenta Às vezes ela até diminui Ela tende a retrair Ela tende a retrair Então o que tu tem que fazer Tu tem que fazer Enxugamento de coisas Que possam ser enxugadas Sabendo que tem as necessidades Fundamentais Que é o nosso grande problema Que é segurança Saúde E educação Que são três pilares Então acho que assim Hoje Não existe mais espaço Nem no Rio Grande do Sul Nem no país Nem em outro Estado Nem nos municípios Para tu fazer Um planejamento Sem uma Quer dizer Uma gestão Sem um bom planejamento Tu tem que planejar Então nós Eu defendo O Estado Mais enxuto E que tenha condição De tu dar Essas necessidades básicas Para a sociedade Poder por exemplo Contratar O setor de segurança Que é o nosso Grande problema Hoje no Rio Grande do Sul Que se aposenta Por ano 4 mil brigadiano Tu bota para dentro Mil Então tu tem Uma defasagem Uma defasagem muito grande Então nós temos que abrir mão De alguma coisa O Estado Ofereceu Como está Não dá mais Como está Não dá mais Todo mundo já viu E agora nós chegamos assim Até agora Do lado Do lado que está dando Então isso é outra falácia Tirar aí Um ICM Lá por exemplo De uma empresa De uma cadeia Tipo a cadeia do leite A cadeia do vinho Pelo amor de Deus Tu quebra Com aquela categoria Com aqueles investimentos Então isso aí Não é muito fácil Então tu tem que enxugar Em algumas coisas Que o Estado Acho que mandou Trocar a lei Trocar a lei da previdência Mandar a lei da responsabilidade fiscal Que é para comprometer O ordenador da despesa Que também não tinha Quer dizer Fazia bem o que entendia E não acontecia nada Então hoje Tu tem que ter responsabilidade E mostrar também Que nós chegamos No fundo do poço Quer dizer O fundo do poço É quando um Estado Não tem capacidade De pagar a sua própria Folha de pagamento É fundo do poço É quase a beira da falência E não tem não tirar Aí tu vai me dizer assim Tá, mas por que Que o outro governo Pagava e esse não Bom Nós tínhamos dentro do Estado Dois setores Que era o setor Que financiava o Estado Que é o Caixa Único Que é um setor do Estado E quando tu não tem o dinheiro Para pagar Tu vai lá Lança a mão daquele dinheiro E depois tu tem que ir lá E depois tu está de volta Certo Bom, então tem o Caixa Único E tem o Poder Judiciário Que era um financiador do Estado Mas a fonte secou O que aconteceu? Tiraram o dinheiro todo E não vou depositar de volta E secou E hoje não tem não tirar É que nem eu Eu dou o exemplo assim Eu tenho um cheque especial Lá do banco e tal Eu vou dar bem claro O nosso banco do Rio Grande do Sul O Banco do Sul O Banco do Sul Fazer uma propaganda do Banco do Sul E eu chego lá E uso meu Para pagar uma conta Minha particular Eu uso meu cheque Meu cheque especial Só que eu tenho que repor Se eu não repor Aí depois eu vou precisar Não vou ter mais Além de pagar o juro Que é o que o Estado paga Eu também Não vai ter o valor Eu não vou ter o valor disponível Se eu não buscar E não pagar a minha dívida Então essas duas fontes Que eram as fontes Que forneciam E que seria O momento que o Estado Precisasse naquele mês Ele buscava Mas teria que retornar Não retornar Eram fontes esgotáveis E esgotou E aí nós temos A situação que está aí hoje Aliás né Diga-se de passagem Deputado Adilson Troca Foi na gestão da governadora Ieda Crucius Aqui no Rio Grande do Sul Quando que a governadora Implantou um forte E muito bem Estruturado Programa de reestruturação Eu diria de Gestão financeira Do Estado Do Rio Grande do Sul Se aquele programa Tivesse sido levado Em frente A situação financeira Do Estado Seria outra Nesse momento Com certeza Hoje nós teríamos Equilíbrio financeiro total E eu posso dizer muito Porque eu fui O primeiro E o último ano Líder da governadora Na Assembleia Ieda na Assembleia E queria te dizer Que foi um governo Que talvez No momento Era até difícil De implantar um projeto Desse nível Porque ninguém acreditava Que o Estado Estava numa situação Que precisava tomar um rumo Então hoje Eu até tive uma reunião Com a governadora Com a ex-governadora Que hoje Deputada federal Ieda Cruz E nós estávamos comentando Hoje Ela disse que chega lá Em Brasília E chega com muito Orgulho De dizer que Olha Todos os levantamentos Todos os gráficos De auditoria Que nós fizemos Mostraram que no governo Dela Dois anos Foi superávit Orçamentário E o último ano Quando ela saiu Ela pagou o 13º Dia 5 de dezembro Ou 6 Um recurso próprio Sem antecipar o ICM Quer dizer Então ela estava No caminho certo Dizer que o Estado Alcançou déficit Zero Eu não gosto De usar essa palavra Déficit zero Eu acho que Eu gosto de dizer assim Equilíbrio financeiro Porque déficit zero Se eu tivesse pago Todas as tuas contas Mas tu equilibrou Porque tinha dívidas Que são dívidas Ao longo prazo Que o Estado Continua devendo Mas eu quero dizer assim O maior equilíbrio Financeiro Provado e comprovado Por todas as auditorias Particulares Que não sejam Auditorias políticas Mostraram os gráficos Mostram que ela Perseguiu E quase alcançou o equilíbrio Depois nos outros Quatro anos Nós afundamos Não é uma crítica Eu sou deputado De pouca crítica Eu sou deputado Mais de construir Mas é uma constatação Não é uma crítica É uma constatação Hoje Infelizmente Nós chegamos Onde nós chegamos Porque nós não Perseguimos O equilíbrio financeiro Nós gastamos Nós gastamos muito mais Do que nós arrecadamos E quem gasta mais Do que arrecada Acontece isso Depois não tem Como pagar quanto Deputado Me permita Nós vamos ao nosso Rápido espaço De apoiadores culturais Em seguida A gente volta Falando mais Então sobre A situação financeira Do Estado Do Rio Grande do Sul E também A necessidade Que o governo Do Estado Que o governador Sartori Tende a aprovar Mais projetos De lei Que integram O pacote De medidas Anunciado ainda No final Do ano passado Pelo executivo Estadual Gaúcho Nós vamos ao nosso Espaço de apoiadores culturais Por ordem Da Ecofar Mantendo a cidade Cada vez mais limpa Também com apoio Cultural Do restaurante Estefenão Muito mais Do que um restaurante Uma verdadeira estrutura Para a sua gastronomia Junto Ao círculo operário De Farroupilha E do Clube Parque das Águas O lugar para ser Feliz Neste verão Venha você também Para o Parque das Águas 3268 1655 A gente volta em seguida Dando continuidade Ao bate-papo Com o deputado estadual Do PSDB A Dilson Troca Que está aqui Nos nossos estúdios No dia de hoje Nessas férias Eu quero Muita curtição Alegria Com os amigos E toda a família Escontrair Brincar E aproveitar Voltar a ser criança Desfrutar O calor Sentir a emoção Tudo em um só lugar Parque das Águas É sol Alegria E muita diversão Parque das Águas O melhor lugar Pra ser feliz No verão Autoposto Benvenuti Recomenda Confira Confira sempre O nível de óleo De água Do seu veículo Fazer a troca De óleo E filtros Nas quilometragens Indicadas Garante melhor desempenho Pneus calibrados Além de maior segurança Diminui o consumo Para sua segurança Revise pastilhas As ilonas de freio Mantenha seu instintor De incêndio Em dia Autoposto Benvenuti Limitada Na Juiz de Castilhos Esquina Campinheiro Machado Onde você É sempre bem-vindo Todos pelo Rio Grande Olá Estamos hoje Na estação de tratamento De água De Capão da Canoa Pra falar da Corsan E dos investimentos Que melhoram A qualidade de vida De todos os gaúchos A água que consumimos Aqui é muito boa De excelente qualidade Bebemos ela diariamente A Corsan Tá colocando O esgoto E eu vou conectar O meu esgoto Na caixa coletora Agora que ligaram o esgoto Ficou 100% Antigamente era Esgoto céu aberto E muita doença São mais de 840 milhões De reais em obras Nas regiões do litoral Serra, central E metropolitana Beneficiando quase 8 milhões de gaúchos Tem pesquisas que mostram Que cada um real Investido no saneamento Gera uma economia De quatro reais Pra saúde pública O governo enfrenta As dificuldades financeiras Sem deixar de investir Onde realmente É preciso Os gaúchos Ganham mais saúde Com melhores serviços De água e esgoto Você tem o direito De saber E nós O dever de informar Até mais Retornando com o programa Cidade Aberta Aqui pelo canal 14 Canal digital da NET Em Farropilha A nossa TV Cidade E também diretamente No Facebook TV Cidade Farropilha Você pode nos acompanhar Sempre de segunda A sexta-feira Das 19h às 20h Com a transmissão Do programa Cidade Aberta Edição inédita O programa Cidade Aberta Tem o apoio cultural Da Eco Far Mantendo a cidade Cada vez mais limpa Do restaurante Estefenon Muito mais Do que um restaurante Uma verdadeira estrutura Para as suas refeições Junto ao Círculo Operário De Farropilha E também do Clube Parque das Águas O lugar para ser Feliz Neste verão É nosso convidado No programa de hoje O deputado estadual Do PSDB Adilson Troca Que cumpriu a agenda Aqui por Farropilha E também esteve Visitando Está conosco Aqui nos estúdios Da nossa TV Cidade Deputado O senhor estava falando No bloco passado Sobre a questão Também do projeto Do pacote De medidas econômicas Do governador José Ivo Sartori A gente sabe que Parte do projeto Foi aprovado No ano passado Mas ainda tem Alguns projetos Eu diria assim Espinhosos E polêmicos Para esta gestão Que deverão entrar Logo logo Em discussão Na pauta De discussões Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio Grande do Sul E a base De sustentação Ao governo Sartori Já não é mais Aquela mesma base Talvez unida Não pelo PSDB Mas outros partidos Que hoje Não estariam mais Tão fiéis Ao governador José Ivo Sartori O senhor Prevê dificuldades Na aprovação De alguns projetos Que ainda não foram Colocados em votação E que fazem parte Desse pacote Deputado Na realidade O problema O que nós temos lá Que é complicado É as PECs As PECs Porque o governo Tem que ter 33 votos E o governo Hoje não tem A maioria qualificada Não consegue os 33 votos Porque é uma posição Mais política Por quê? Porque as PECs O que a PEC Ela diz? O governo Pode vender Algumas estatais Sem fazer Plebiscito Hoje Hoje a lei Diz que se o governo Para vender Por exemplo Vamos lá O caso da CEA Ele tem que fazer Um plebiscito Ou ele altera A PEC E aí Ele não precisa Para fazer o plebiscito Se a PEC Fora alterada Ele vai ter dificuldade Para aprovar a PEC Porque como é Voto qualificado E aí é uma questão política Tem partidos Por exemplo Que teve um trabalho Forte na época Da criação da CEA Então ele não vai votar Então aí Vai faltar o voto Cabe ao governador Talvez se quiser Fazer essa coisa Ele fazer um plebiscito Aí tem gente que diz Mas um plebiscito é caro Bom Um plebiscito é caro Mas hoje nós temos Um bem público Que a CEA É um bem público Que é da comunidade Da sociedade A CEA A Corsã A Corsã Não está dentro do pacote O Banco do Sul Não está dentro Está só CEA CRM e Sul Gás Companhia Rio Grande De Mineração e Sul Gás Nós temos Fazendo uma ideia Conversamos já com o governador Talvez a gente desmembre Esse projeto Tire a Sul Gás Aí com certeza A Sul Gás passa A PEC Só a Sul Gás passa Agora a CEA e a CRM Eu já acho bem mais difícil Para o governo E aí talvez Cabe ao governo Fazer um plebiscito E a sociedade Que é a dona Da empresa estatal Tomar sua posição Se quer ou não Que seja vendida Das estatais Mas queria te dizer assim Só queria se tu me permite Pois não Um projeto que eu acho Que tem que voltar Ou tem que ser negociado É o projeto do Odésimo Esse foi a maior injustiça Que nós Que eu digo nós Não porque eu votei Favorava o governo E nós ganhamos por 29 votos Se eu não me engano É 19 Nós ganhamos a votação Só não tivemos o número Que exigia Que é a votação qualificada 33 votos Que é 2 terços dos votos Por quê? Porque hoje É um crime Isso aconteceu Porque o Estado Ele deixa de Ele deixa de Ele tira dos cofres públicos 700 milhões 700 milhões Por quê? Porque ele paga Sobre o orçado E esse orçado Não é realizado Então o que que acontece Ele paga para os poderes Que tem condições melhor Que o Executivo Porque hoje O único que está atrasando A Folha é o Executivo A Assembleia não está atrasando O Ministério do Público não está O Poder Judiciário não está O Tribunal de Contas não está Só que o Estado Mas não deveriam ser todos Não é deputado? Mas aí nós Infelizmente Nós Eu acho um absurdo Porque nós estamos penalizando Quem ganha menos E quem está atrasando a Folha Quer dizer Eu digo nós não Porque o meu voto foi favorável Mas a decisão foi essa E o Estado Deixa de arrecadar 700 milhões Então tudo que nós fizemos Até agora Distinguir fundações Ele chega a metade do valor Do Odessa Então eu acho que o governo E a gente conversou com o governador E que o governador Retome esse projeto Porque eu acho que já tem Um outro momento Acho que as pessoas Também se deram de conta Que fizeram uma baita De uma burrada Até porque houve muito Tirar de quem ganha menos Corporativismo Corporativismo E também os próprios poderes Que a gente tem o maior respeito E o próprio Judiciário Ele ajudou muito Porque ele fez uma lei Do que o Estado devia para ele O juros Nós vamos pagar 50% do juros Ou seja Foi uma participação Do Poder Judiciário Eu acho que os outros poderes Todos eles tomaram Cada um a sua precaução Por exemplo A Assembleia A Assembleia Ela tinha lá Dez anos atrás 1,9% do orçamento Hoje ela tem um só Se enquadrou E o Executivo Não se enquadrou Mas eu acho que não é Porque ele não se enquadrou Que ele vai pagar a conta hoje Acho que assim Totalmente Na minha opinião Quem tem menos Tem que ser mais preservado hoje Então cada poder Tem que dar a sua parcela Maior Para que o Estado Também saia da situação O que está Então acho que Do Odésimo É uma injustiça O governo pagar Para os poderes Aquilo que ele não arrecada Ele está pagando Sobre o que ele não está arrecadando Ele tem que pagar Pelo realizado E não pelo orçamento Privatizações Deputado Se fala muito Na questão Da possibilidade De privatização Do Banrisul Da própria Corsan Qual é o seu posicionamento Sobre estas duas estatais O Banrisul Hoje não dá prejuízo Pelo contrário Dá lucro Seria o momento De vender o Banrisul Que é um banco público Que a maioria dos estados brasileiros Não tem mais um banco público Eu particularmente Sou contrário A privatização Por exemplo De um setor Que está Contribuindo a ação Para o Estado O Banrisul É um banco Que é um patrimônio Do Estado do Banrisul Que gera lucro E que eu acho Que não tem que ser privatizado Eu acho que tem que ser privatizado Porque dá prejuízo Que tem um passivo Muito grande Isso tudo bem Mas eu acho Que tinha algumas fundações Que traziam prejuízo Para o Estado do Banrisul Por exemplo Por causa da Corag Mas a Corag Não dava O Estado tinha que A Corag Não dá A CEASA A CESA Isso tudo Não tem como ficar sustentando Tirando tipo Dinheiro do bom Dinheiro da saúde Da educação E da segurança Não Agora Algumas Acho que tem que ser Preservada E eu acho que o Banrisul Ele tem um trabalho também Social Para o Estado do Banrisul E também tem o Tu falou A Corusã É uma empresa Que presta um bom serviço Eu acho que não tem Na realidade Além do governo Não ter mandado o projeto Existe muito Aquela coisa Estão fazendo um trabalho Político Para preservar Mas não existe A ideia do Estado Em privatizar Nem o Banrisul Nem a Corusã Nem como uma Contrapartida exigida Pelo próprio governo federal Nesse momento O governador dirá que não Dirá que não Talvez o próprio Estado Vai se manifestar E dizer assim Se vocês dependerem Da negociação Da entrega do Banrisul O governo vai se manifestar Que quer Que o Banrisul Seja preservado Na minha opinião Vai ser isso que vai acontecendo Acho que isso aí Não está dentro de uma negociação Acho que outras coisas O tema de casa O enxugamento Acho que tudo isso aí Está dentro de uma negociação Mas a entrega De um patrimônio Que nós entendemos Que não seja Vendável no momento Acho que tem que ser preservado Deputado O tempo avança Eu quero lhe colocar também Sobre a questão da frente parlamentar De estímulo A doação de órgãos E medula óssea Aqui no Estado Frente que o senhor Preside também Como estão os trabalhos O que vem sendo feito Pela frente Porque doar órgãos É doar uma parte da vida E ao mesmo tempo Salvar vidas Não é deputado? Bom, primeiro Eu queria dizer Que tenho um orgulho muito grande Já desde 2005 Que eu tenho esse trabalho Que eu presido A frente parlamentar É a frente parlamentar De estímulo A doação de órgãos O que é isso aí? Isso é uma parceria A gente fez uma Visitou todo o setor Tudo que tu imagina De setor Sindicatos Todos os poderes O próprio poder executivo As universidades A UAB Olha, a Defensoria Tudo que tu imagina A gente buscou Essa parceria E a imprensa Tem sido A grande parceira É a imprensa Sempre foi A imprensa É a multiplicadora Ela é a maior multiplicadora E cada um A sua maneira A sua maneira Faça essa campanha Que é a campanha Que o Muto disse Nós tivemos O Rio Grande do Sul Ele teve um período Que ele ficou muito Para trás Depois foi um período Que ele conseguiu Ser o estado Com o maior número De doadores Por um milhão De habitantes Então nós conseguimos Buscar tudo isso aí E eu acho que hoje Nós passamos um momento bom Que pode se melhorar Hoje nós já temos Perdemos para Santa Catarina São Paulo E alguns outros estados Mas temos uma posição boa Temos uma capacidade técnica Hospitalar Médica Fantástica Temos os melhores profissionais Aqui no Rio Grande do Sul Temos a Santa Casa Que é referência nacional Em transplante E temos uma sociedade Que hoje também Está sendo a grande parceira Nós temos um número Bem grande de doadores Mas precisa melhorar E é um gesto Como tu disse Eu acho que talvez O maior gesto De um ser humano É naquele momento Que é difícil Tomar essa decisão Que é no momento De uma perda De alguém Porque a doação de óleo Quando a gente fala É de morte cerebral Tem muita gente que diz assim É, mas Morreu de um acidente Bom, se ele já morreu Não é mais doador É só de pele Talvez, dependendo E a outra É quando ele está lá No leito No momento da morte cerebral Que dá para preparar ele E dá para preparar Para preparar o receptor Isto Eu acho que é um grande avanço A gente tem feito Um trabalho bacana Mas na realidade Quem faz esse trabalho É a sociedade Através do seu gesto E isso tem sido Um grande avanço Um grande parceiro Tem aumentado as adesões Doação de órgãos Aqui no estado O estado do Rio Grande do Sul Tem um índice bem bom Mas eu queria te dizer Que hoje Pode ficar melhor Ele pode ficar melhor Sempre pode ficar melhor Porque as filas aumentam também Por mais que tu tenha capacidade Tu aumenta a fila E te dizer Porque também assim Tu tem uma capacidade técnica Instalada Hospitalar e profissional Tu aumenta Porque aí tu sabe Que muitas coisas Que não poderiam ser feitas antigamente Já podem ser feitas hoje Então Mas acho que esse gesto aí E a grande parceiro E a grande parceira Que a gente tem sempre que agradecer É uma coisa Que a gente passou uma barreira Mas hoje Todo mundo É uma das coisas Mais bem aceitas Pela sociedade É o gesto De carinho Da pessoa Da família Ser doador E a gente tem Eu digo a gente A sociedade em geral Tem contribuído muito E tem sido parceira E tem salvado muitas vidas O que é desafio ainda Dentro dessa questão Da doação de órgãos Na sua visão Que pode Tem que melhorar aqui no Estado Aumentar o número de doadores Mas não é nem uma cultura Eu acho que é Eu acho que ainda Nós temos um problema Por exemplo A família às vezes Não está preparada E nós não temos uma estrutura Para de repente chegar na família E às vezes a nossa capacidade Estalada também De fazer Não fazer o transplante Mas às vezes fazer a coleta Dependendo do Isso ainda é uma dificuldade Mas hoje nós avançamos muito Hoje nós temos Os enfermeiros preparados No hospital Os médicos Para buscar Por exemplo Tem um paciente Com morte cerebral Já caracterizada Já se visita A família Já se explica Já mostra E tem uns que na hora Não tem coragem E o grande mesmo Grande Seria a pessoa dizer Por exemplo Dizer olha Para a minha família Eu tenho Eu quero ser doador Então a família Já está mais à vontade Para na hora Tomar a decisão Esse gesto Dizer que é doador Ele é quase tudo Porque hoje Existem leis Eu sou autor de uma lei Existem leis Que tu Que tu possa ser doador Mas se a família Na hora Não tomar essa decisão Não tem lei Não pode obrigar A lei A lei mesmo É a assinatura Da família Na hora É a livre espontânea vontade Do cidadão e da família Da família Agora se eu chegar Para a minha família Por exemplo E dizer assim Olha eu quero ser doador Eu estou te deixando à vontade Para o pai Ou para a mãe Sei lá E para o filho Que na hora que precisasse eu For um potencial doador Pode doar Então isso é meio caminho andado E é por aí Que as decisões São tomadas Quer dizer Um gesto Que a pessoa tomou De um dia Talvez ser útil Salvar outro E deixa a família Mais à vontade Porque às vezes A família fica assim Poxa Mas e aí É brabo É um pedaço Da pessoa Mas é um Se era uma vontade Em vida Daquela pessoa Eu acho que deixa bem À vontade A família Para tomar essa decisão Bom Uma última questão Para fecharmos O panorama nacional Deputado Adilson Troca A questão do governo Michel Temer A corrupção A Lava Jato Avançando Nomes Figuras importantes Da classe política brasileira Sendo colocadas Sob suspeita Pela Lava Jato A possibilidade De cassação da chapa Dilma Temer Como o senhor está vendo tudo isso? Bom Eu estou vendo Primeiro Um momento Que o país atravessa Que o país Eu acho que daqui a algum tempo Nós vamos ser outro país Na minha opinião Tem que passar o Brasil Olímpico Nós temos que passar o Brasil Olímpico Está sendo passado Na minha opinião E aí Seja quem for O político Seja quem for O partido Ele tem que ser Penalizado Eu acho que nós Infelizmente passamos Pelo momento Nosso país foi Infelizmente Ele foi vendido Ele foi Desmoralizado Ele foi negociado É patrimônio público Foi Quer dizer Meter a mão realmente E eu acho que Tudo isso aí tem que vir Asclarar e punir Quem foi o responsável Ou os responsáveis Então isso aí Por um lado Isso aí foi importante A chapa A Dilma Temer Eu não tenho dúvida Que ela vai ser cassada Ela vai ser É questão de mais ou menos tempo Eu acho que o momento É um momento delicado Para tu fazer Porque nós temos Passamos por um problema Um momento de impeachment O país passou por uma Uma dificuldade Um trauma Hoje passar por um outro trauma Não sei se nós vamos conseguir Agora Eu não tenho dúvida Que essa chapa Vai ser cassada E os titulares da chapa Vão ser tornados inelegíveis Mas eu acho que ainda vai ser Dado um tempo Para que se prepare E o país possa Ter um outro momento econômico Para poder Fazer uma nova eleição Mas eu não tenho dúvida Que essa chapa Está cassada Porque se não for cassada Terminou A política no país Ela teve caixa 2 Sim, ela está aprovada Não, ela teve caixa 2 Ela teve propina São coisas violentas E está todo mundo sabendo Então hoje Ou é punido Ou não é Então aí não tem mais Tribunal eleitoral Supremo eleitoral Não tem mais nada Não precisa ter nada É o fim de linha É o fim de linha Se as pessoas Que foram Não serem responsabilizadas Quer dizer Não serem cassadas politicamente É o mínimo É o mínimo Que pode acontecer Agora Eu não tenho dúvida Que essa chapa Por tudo que está sendo provado Por estar sendo mostrado Que teve um recurso Muito violento Porque se não Se tu deixar uma chapa Concorrer Que ela possa ter Todas essas regalias Ela nunca vai perder uma eleição Porque hoje Quem ganha eleição Também às vezes É o dinheiro É muito dinheiro Tu contrata as melhores marqueteiras Tu contrata melhor Bom, tu contrata tudo E ganha eleição Muda o rumo de uma eleição Então Tu contrata Vamos ser bem francos Tu contrata até pesquisa Para mostrar E mudar a opinião pública Então o dinheiro Infelizmente Ele muda tudo E se não tiver regras Para esse dinheiro Aí não tem mais regra No país Então acho que assim Tem que ser realmente Punido E está provado Que era gráfica laranja Tudo é laranja E é dinheiro que entrava Bom, então está provado Tem que ser responsabilizado Governo Michel Temer Dias turbulentos pela frente ainda Eu acredito Eu acredito que assim Era uma chapa E ele fazia parte da chapa Com certeza ele vai ter Estava dentro de um contexto Não tem como separar Nesse contexto Estava viciado E estava E vai ser Na realidade Penalizado Deputado Odilson Troca Quero agradecê-lo Pela presença Que nos estúdios Da TV Cidade Canal 14 Farroupilha Quero lhe colocar também A palavra final À sua disposição Mas muito agradecido Sempre que vieres A Farroupilha Não esqueça de prever Na sua agenda Alguns minutos Para estar conosco aqui também E falarmos Dos assuntos do momento Bom, primeiro O meu agradecimento Me colocar à disposição Já coloquei a comissão A nossa mesa diretora da casa Também A qual eu faço parte E da sociedade Da comunidade aqui Para que a gente consiga ajudar E a gente sabe que Que bom que Farroupilha Não passa por um momento Tão difícil como outros Municípios Como o meu município E outros aqui Ao lado praticamente Caxias Que é um potencial O Paulo Metal Mecânico Que passa por um momento De dificuldade Mas a gente Primeiro lugar É colocar o nosso trabalho À disposição A nossa estrutura Da casa Da Assembleia À disposição Da sociedade Da comunidade E agradecer Essa oportunidade Que está nos dando Obrigado pela presença Até uma próxima oportunidade Obrigado também Deputado Adilson Troca Foi nosso convidado Hoje aqui no programa Cidade Aberta Nós vamos ao nosso espaço De apoiadores culturais A gente volta em seguida Com a continuidade Do programa Fique aqui Fique no nosso Canal 14 E também no nosso Facebook TV Cidade Farroupilha Nessas férias Eu quero muita curtição Alegria com os amigos E toda a família Descontrair, brincar e aproveitar Voltar a ser criança Desfrutar o calor Sentir a emoção Tudo em um só lugar Parque das Águas É só alegria e muita diversão Parque das Águas O melhor lugar Para ser feliz no verão Autoposto Benvenuti Recomenda Confira sempre o nível De óleo e de água Do seu veículo Fazer a troca de óleo E filtros nas quilometragens Indicadas Garante melhor desempenho Pneus calibrados Além de maior segurança Diminui o consumo Para sua segurança Revise pastilhas E lonas de freio Mantenha seu extintor De incêndio Em dia Autoposto Benvenuti Limitada Na Júlio de Castilhos Esquina Com Pinheiro Machado Onde você é sempre bem-vindo Todos pelo Rio Grande Olá Estamos hoje na estação de tratamento de água de Capão da Canoa Para falar da Corsan E dos investimentos que melhoram a qualidade de vida de todos os gaúchos A água que consumimos aqui é muito boa De excelente qualidade Bebemos ela diariamente A Corsan está colocando o esgoto E eu vou conectar o meu esgoto na caixa coletora Agora que ligaram o esgoto Ficou 100% Antigamente era esgoto céu aberto E muita doença São mais de 840 milhões de reais em obras Nas regiões do litoral, serra, central e metropolitana Beneficiando quase 8 milhões de gaúchos Tem pesquisas que mostram que cada um real investido no saneamento Gera uma economia de 4 reais para a saúde pública O governo enfrenta as dificuldades financeiras Sem deixar de investir onde realmente é preciso Os gaúchos ganham mais saúde com melhores serviços de água e esgoto Você tem o direito de saber E nós o dever de informar Até mais Retornando com o programa Cidade Aberta Canal 14 TV Cidade O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar Mantendo a cidade cada vez mais limpa Do restaurante Estefano Muito mais do que um restaurante Uma estrutura especial para as suas refeições Junto ao Círculo Operário de Farroupilha E também do Clube Parque das Águas O lugar para ser feliz neste verão Em Farroupilha, telefone 3268-1655 Nos dois primeiros segmentos do programa de hoje Nós tivemos a presença aqui nos estúdios Do deputado estadual do PSDB A Dilson Troca que cumpriu a agenda aqui por Farroupilha Então também o deputado esteve conosco aqui na TV Cidade Falando sobre diversos assuntos E para complementar o programa Já tivemos a veiculação do primeiro programa Ney Temp del Filó Não o primeiro programa do grupo Mas enfim, o primeiro programa sobre a colheita Sobre a safra da uva que está chegando ao seu final Aqui no município de Farroupilha Safra 2016-2017 Nós passamos no mês de fevereiro Um domingo quase que inteiro Numa propriedade no interior do município Na localidade da linha 30, segundo o distrito Na propriedade do Lírio Dalmagro E retratamos um pouco da colheita De como acontece a festa também A celebração da colheita A colação Como a colheita, a safra da uva Muda a rotina de muitas famílias E eu tive a oportunidade naquele dia De conversar com alguns integrantes do Ney Temp del Filó E falamos, rememoramos, relembramos um pouco Sobre como era antigamente a colheita da uva A safra da uva Então vamos ter agora uma pequena participação Com integrantes do Ney Temp del Filó É claro que eu vou estar falando no dialeto italiano Mas vamos acompanhar Alguns integrantes do Ney Temp del Filó Falando como era a colheita da uva antigamente Vamos lá E aqui eu sou todo o levinho E aqui é o levinho E aqui é o levinho do Nini Ah, é que nem agora A mesma coisa A gente levantava de manhã Cada uma tinha o serviço dela para fazer Eu era a irmã de cama De toda a família Antes de ir para a roça Depois ia para a cozinha Pegava uma cesta Botava pomba Botava salame Queijo Um litro de vinho E ó Porque café não ia na roça Ninguém tomava café de manhã Só tomava cafézinho preto Quando eu levantava Antes de ir Era a colação Soto e vinha É, a colação Soto e vinha Às vezes ia polenta Mas nem sempre Meu pai não era muito polenta E ali a gente continuava Usou a uva O dia inteiro Eu acho que eu trabalhei Eu acho que eu trabalhei Apanhando a uva nas paredes Comecei nos 12 anos E acho que foi parar com 70, 80 Não, 80 é agora Mas mais de 60 anos E ela era todos os anos A mesma coisa É a mesma coisa Se tinha aquela parada Bem, solteira tinha parada Casei tinha parada Fiquei velha tinha parada Agora não Agora acabou Finiu fora agora Finiu fora tudo E preciar a colação Era a minha faccia Não é preciso Que as mulheres Le lauresse tanto Não, imagina Eu uma cesta De comida Eu pongo Eu pongo no forno Eu pongo Fiquei velha Forno de lenha Colava 10, 12 Mas durava 2 dias Porque a família era grande E daí fora tudo A família era grande E Feve pasta Ou não Para desnar Depois? Mas claro Mas o almoço E a gente De noite A gente ajudava A mãe fazer Mas o almoço Era a minha mãe Que fazia Porque ela não ia para a roça Ficava sempre em casa Ela cuidava da casa Lavava a roupa Ela era cosita Ela era cosita E não teve Escapé a minha Ele era Tegue Piazeca Tarzola Ou não? Eu gostava Muito bonito A gente carrefava Só que quando Comecemos Que a gente era Bem dizer Criança Então tinha Cestona Grande Cheia de uva Que é isso aqui Então para Carregar no lugar De ir na carroça A gente tinha Que pegar em duas Eu e minha irmã Uma de cada lado Uma sexta Era para fora Porque a força Sua cena E agora Parliamo Com a Gemma Caldura E também com a Aida Caldura Que está aqui Com a Calori Com a Calori Este dia Somos em Drio Que criamos Minha Amalori Em Drio Que criamos Para que Em Drio Que parlo Gema É bom Ser aqui Porque Te te vai Ricordar De como Era Estiana Com a ti Ah sim Era anos Que não sei Que te apisou Um graspeto De uva Cosita Mas era bom Meu Deus São pico E contento De ser Quanto Porque Na outra Na volta Se era acostumado Meu Deus Desde Gurizada E coisa Como sempre Bioviniai Sempre Tirazoua Sempre Todos os anos Era uma maravilha Que se fez Porque L'epoca Pai boa Pai bela De trabalhar Em Colônia Era de Tirazoua Porque Que as outras As coisas Era impiantar Formento E outras As coisas Não era tão bom Mas a melhor Era tirar Do uva E pela safra Do uva Que que te fez Viti Tirar Do uva Sempre Direto Direto Tirar Do uva Agora Fai o trabalho A casa A mattina Tudo Bisogna Fazer tudo Mas depois Estou com a mamã A casa Fazer de manhã E não Entretudo Via Soto Le vigno Tirar Do uva E E no Mesodí Lora Se andai A casa Se mania De mesodí E depois Via De novo E a mamã Estou sempre A casa Que ela Andou A rosa Não Niente Cosa Né Lora Aveia Tanta Salute Lora Estou a casa E depois Toda Toda Lora Se andai A casa Lora Gara Le bestia De tratare Gara Le vaca De tirar Zollate E Tudo Lora Se feia Tutte Cois Mas Era Uma Maravilha Como Que Me Penso Deste Anni Que Vole Que Gavri Andare Se Fosse Voltare Andare Ou Andare Andare Su Andare Car 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 Que Que Poder Andare Parche Vara Que In Colonia Le Vita Beata Buona Estar La Mesa Giudiada Per Il Caldo Per Cosa Tutto Ma Lourar In Colonia Che Melhor Di La Città Mila Volte E Le Famiglia E Era Grande Estrane Lora Bisogna Que Navia Tanta Gente Que Lourava Ma Bisogna Tanta Roba Permette Su La Tolla Par Para Mag Caraca! É que eu gostaria, porque precisava plantar tudo, então se plantava milho, riso e fazorio e aipim e tudo, mas não jogava se quer dizer, não aipim. Mas se plantava só de tudo, verduras, orto e coisas, mas era uma beleza. E precisava plantar milho, porque depois se andava em molino com o milho para fazer a polenta na noite, porque antes se acostumava a fazer a polenta na noite, para depois ver ela na mattina de brustar, para fazer a colação, para fazer a colação. Agora se mania, era salame, era formato, era frio, era ovos fritos e coisas, então se mania esta polenta brustada, para fazer a colação. Proprio vera, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado por estar aqui, que sou um pouco e contente de ser aqui. A minha parte é de ver na outra vida, de viver na outra vida. Tudo bem, graças a Deus. Justo, graças a Deus. Ainda, tu estás com calor hoje? É, está calor mesmo. Está calor mesmo. E aí conta para nós aqui na TV Cidade um pouquinho dessa experiência, tu aqui hoje embaixo de um parreiral, na colheita da uva. Tu ajudaste a tirar alguns cachos de uva, né? Já tirei. Gostou? Gostei. É? Aham. E aí, para ti está sendo um dia contente, diferente? Sim, hoje sim. Estou feliz. Ah, hoje você está feliz. Aham. E aí é fácil tirar uva ou não? É fácil. É que eu vou lá, pego o lado de uma coisa, puxo e dá na caixa. Já está na caixa, né? Aham. É a primeira vez que tu vem embaixo de um parreiral ou não? Primeira vez. Gostou da experiência? Aham. E o que mais tu achou difícil aqui embaixo do parreiral, na colheita da uva? É, muito calor. É muito calor? Aham. E no mais, o que tem no chão aqui te ajuda? As gramas, as coisas, tudo, as coisinhas lá que tropeçam e tudo. E gostou da colação que tinha por aqui primeiro? Aham. Gostei. Gostou bastante? Aham. Então, tem algum recado que tu queiras mandar aqui na TV Cidade? Fica à vontade. Eu vou dizer uma coisa, sabe que eu fiz meu aniversário meu? Aham. É... Domingo, né? Era quinta-feira. Aham. Então, é meu aniversário meu. Estou completando cinquenta e sete. Sério? Cinquenta e sete? Parabéns, então. Obrigado. Félix, catar sua... Varda qual é alemão? Varda, varda como é que ele é alemão. É? Catar sua tanta ua em coi, não? Ua é assim mesmo, tem que sujar as mãos. Se não... Não sei... Cata a ua agora. Se sujar as mãos. É... É... Eu faz tempo que já estou tirando ua. Tepias e catar sua? Opa! É bom. Como é aqui, ali... É aqui... Vai uma... É um passatempo. Lá é bela? Bah! Tá louco! Nunca vi uma uva bonita assim... Que tira uva. Eu tiro uva, mas... Aí... Aí... Mais... Mas... Serara, assim... Morro... Ali é... É meio bravo. Agora aqui, Plaino! Qual Plaino Cossita? Lá é... Lá é um espetáculo! É uma maravilha aqui lá. Piano, não Plaino. Piano, né? Piano, né? É, piano... É... 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 Viva! E a colação era como o que temos feito aqui na Coio, ou não? Era assim testando? É... Eu levava na... Bastos Paréra... Eu levava... O vinho... Quem queria tomar vinho... Quem queria tomar vinho... Quem queria café... E uma vez tinha... Um cimarron também... Com o leite... Tomava... Quem queria vontade era! Polenta... Portaia... Salame e queso! Era assim. É... Oba, aí eu não nego, né? Ali eu não nego, olha a firmeza, questa sim, ali eu não nego o fogo, aí eu não nego, né? Aí é meio dia, não, de manhã não, meio dia vai no vinhoto, que é bom. E você começou a cantar a sua com quantos anos? Eu tinha 14 anos. Eu ainda estava na Colônia, faz quase 50 anos estou na cidade, e é um bocado. Graças a Deus, você usa o Catarzo Ua, porque se não, em pandemia, não é caso? Eu me deu uma ordem, é para tirar a uva. É para tirar a uva, é Catarzo Ua. Agora eu vou me perguntar, vem aqui na Iracema, não, na Gelsi, aqui na Iracema, aqui na Gelsi, senta que eu estou aqui, só na casa, vem aqui, vem aqui. Eu mando um bocado para tirar a uva com os pés. Eu tenho 11 ou 12 anos, eu vou tirar a uva com os pés e fazer vinho. É, eu ando na casa dos nossos vizinhos, e eles vão fazer vinho. E eu falo, eu vou tirar a uva com os pés. Então eu vou tirar a uva com os pés, eu vou tirar um pouco da rufa, mas eu estou fora com os pés, ainda mais negra. Eu vou tirar a uva com os pés, mas o meu fio que tem um pouco de pés de um ano, eu vou tirar a uva com os pés, mas eu vou tirar a uva com os pés, eu vou tirar a uva com os pés. Aqui também tem a Gelsi, que tem aqui, e agora esse dia aqui na propriedade da Iracema, o que tem que está fora? É andado, vamos voltar em Drio, recordar-se dos nossos passos também? Bem, bem, quando eu era pequena, eu me disse a Faru Piglia, que eu tinha 3 anos, mas eu vou tirar a colônia, a pequena, a portar a sesta e tirar a uva. Ah, era bem, né, lá da Colônia, depois eu me disse a Faru Piglia e ainda ia lá, na minha pés de São Miguel, tirando a uva, bem, bem poucos anos, mas depois agora, se não dar a pés, agora seria mais bom, tirar a uva. E as mulheres lendevam com os calores esses anos, né? Sim, 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 a fim, tirando a uva, depois tocando a casa para a manhã, lavando a louça e depois, mezzo dia, de novo, sotto as vinhas, né? É, era tanto sofrido, né? Sim, era sofrido, mas era divertido, era bom, porque não havia nem pensamentos, não havia preocupação de assaltos, não havia preocupação de nada, né? E agora é tudo mais perigoso, né? Mas uma vez era melhor, melhor, uma vez. E que que te feve? Te catevi a uva, te precei a colação, que que te feve? A mim, tirando a uva e portei a seste. É, tirando a uva e portei a seste. Depois andei a casa, lá da minha mãe, me ajudava a fazer a manhã, né? Mas quando era piccoleta, não, então andei a casa só a manhã, né? Porque se prima esteia lá, de caçador, depois, então, vissamos lá pela cidade, depois andei a sol, e quando andei a safra da uva, andei a chutar. Então, todas as pessoas, eles se cateam da safra da uva, não? Sim, ajudaram a tirar a uva, meus irmãos, todos que tiraram a uva. Era assim, era bom? Era muito bom, muito bom, saudade daquele tempo. Então, graças, graças por que você esteia aqui também também. Tá bom, graças, graças a todos com a TV também também. E agora, aqui, com a Maria Chielli, também ela, que é o Andriu, que é a vinheta, este dia aqui a Catarzo Uva, que é a propriedade de Lini. Foi bom para ti, Maria? Foi ótimo, né? É stato ótimo, digo. É um trabalho diferente, é pouco, se lembra da antiguidade, né? Quando eu era pequeno, eu andei a colônia a tirar a uva, e a fazer vinho, a fazer vinagre. Azeu, né? Azeu. Bom, você começou a catar a sua boa hora, jovem? Sim, boa hora, porque eu perdi meu pai, que tinha 5 anos, e agora começou a boa hora, andar na colônia, né? Tinha a virar, se não. E o que você fez? Você fez a sua, você prestei a desnar, prestei a colação, o que você fez? Sim, andei na colônia, e cada dia era um... que portei a colação, eu portei a polenta, for mais, salame, e... for taia, outro ouve, e vinho, não manguei mais, não. E como é que ele era da tua família? Como é que você fez a safra da Uva? Ah, ele era... Andi se teria... ter na casa, e no outro dia, e vizinho... sentia até a casa do vizinho, para fazer um caminhão, um pé, né? e se jogueteu um com o outro, né? Era assim. É assim. Renderam os dias agora, né? É isso aí. E claro que ela sempre é da hora de catar a Uva, ela é uma hora tanto bela, porque é a colheita, não? Sim. É bela, so que... lhe deu bastante trabalho, porque... se era um pouco, se laurei... tanta Uva, não? Só que... dicas minhas labrinhas... estragou toda a Uva... A tempestade? A tempestade... mas... dá para servir, né? Sim. E qual era tanto tempo que te viena e me api sotto le vinho? Ah, era... Tempo, sim, porque... eu veni a estar na cidade quando sou maridado, aos 40 e poucos anos, né? E... se... vado, qualche volta... torce uma sesta de Uva, se vado, os parentes... Mas não para estar um mezzogiorno, um dia, sotto le vinho? Não, não. Só para... torce uma para maniar... que os parentes, né? que encuram colônia, né? Cossita, Loura. Grazie. Que bom que você está aqui com você. Grazie. É uma caminha. Agradeço. Eco. Grazie, Loura. Muito obrigado. Legal. Estão aí algumas... alguns integrantes da Associação Cultural Neitemp de Filó de Farroupilha, relatando, relembrando como era a colheita na safra da uva. Esses episódios ainda não foram ao ar. Nós antecipamos alguma coisa aqui no programa Cidade Aberta e nos próximos programas Neitemp de Filó, você vai conferir mais sobre esta volta ao passado. Por aqui nós chegamos ao final do programa Cidade Aberta, com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do restaurante Estefenon, muito mais do que um restaurante ali, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha, e também do Clube Parque das Águas, o lugar para ser feliz neste verão. 3268 1655 Clube Parque das Águas. Eu quero desejar a todos vocês uma boa noite, muito obrigado por nos acompanharem em mais uma edição do programa Cidade Aberta. Um forte abraço, nós estaremos de volta amanhã, aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta, mais convidados, mais assuntos do nosso dia a dia em discussão. Até lá, um forte abraço, boa noite! Tchau!